Abertura 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 Ele era bem mais do que as outras, com grande, forte e febre, e traviava o caminho para Santos Reis, para que Santos Reis seguisse e fosse até a Lapa, onde estava o Deus do Nino, estava a Deus. Chegando a Lapa, a Lapa era tão pequena e não cabia todos os três, para fazer a oração com Ele por cada vez. Eles fizeram a oração e a seus presentes a entregou, de lá levantou-se santificado, porque Jesus santificou. Na perspectiva, dava-se a ver os olhos dos santos reis, a alegria que eles tinham, porque conhecido Jesus, José e Maria, a Lima que era aqui. Nos olhos dos três reis santos, viram o quanto eles estavam contentes, deixaram o Belém Sagrado e voltaram para o Oriente. Em uma pequena cidade, tão próxima da Lama de Estrada, os três reis parou, entre uma grande multidão. que fazia pergunta aos três reis santos, se havia encontrado o pai, de cor da encarnação. Uma voz no meio da noite, tão desse jeito assim, gritava, mas deu o pior preocupado, nada respondeu. Mas eu ouvi uma pergunta, alguém perguntava, que cor era o cabelo do menino Jesus? Então, deu o cabelo do menino Jesus, é a cor dos cabelos dele. Uns gritavam, outros choravam, e uns imploravam, no meio daquela multidão, e ali bem próximo a eles, tinha um soldado do rei Herói. O rei Herói veio se aproximando, e com ele mais ao longo dos seus soldados. Foi quando aquele mais forte do avião do rei, sentiu, por obrigação a proteger os santos reis. Então, ele também lutava, alguém, por favor, tem um pedaço de pano colorido, para que eu possa tapar meu rosto e manter meu rosto escondido? Uma voz surgiu no meio da noite, cara. Eu tenho, aqui, um pedaço de pano, que possa seu rosto cantar. E junto com aquele homem, veio um pedaço de couro do olho, e dois palitos na mão, para que aquele couro, algum só, pudesse tirar. Ao tirar o som daquele couro, aquela multidão começou a cantar. Novar os tradição, e continuar a perguntar. Glória a Deus para as alturas, glória ao Filho de Maria, ou meus santos reis, que bela hora, que bença, mas que bela o dia. De repente, surgiu uma criança, trazendo algumas gatinhas na mão, e com aquelas gatinhas chacoalhadas, gritava, Vim para Jesus o vinho, vim para o nosso Jesus verdadeiro. E foi aquela gatinha que hoje existe o pandeiro. Por exemplo, foi assim, que foi eu a companhia de Deus. Porque os crentes seguiam para frente, voltavam para o seu país, e aquela multidão eu acompanhava. Com muita alegria gritava, com muita alegria gritava. Viva nosso Senhor Jesus Cristo, viva a presidência Maria, viva os crentes santos, que hoje, aos reis da sabedoria. Os crentes santos eram somados, na frente daquela multidão subiam. Viva, deixaram da missa agrada, e voltaram o flor de agente. Muito emocionado, muito alegre, tão contente, os crentes também lutavam. Viva todos que estão presentes! Amém. 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 Amém.